Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gauthier critica PSG após mais uma derrota em casa. Falta personalidade Paris Saint-Germain, soma atuações fracas contra Reims e Wion, e a diferença na liderança do campeonato francês está diminuindo. O técnico Christophe Gauthier criticou o desempenho do Paris Saint-Germain na derrota por 1-0 para o Wion, pelo campeonato francês. Neste domingo a segunda derrota consecutiva do PSG em casa, levou o técnico a exigir uma reação dos jogadores, para que o time não corra o risco de perder a liderança da Ligue 1 nas últimas rodadas do Orgulho. Consciência, definitivamente um foco. É obviamente uma grande desilusão, lamentou Gauthier, com a derrota o PSG, reduziu a vantagem para seis pontos. Clube por duas semanas. O título é indispensável e importante. Para conquistá-lo é preciso mostrar algo diferente em termos de determinação e comprometimento, frisou Gauthier, o PSG, só tem o campeonato francês, para disputar no final da temporada. O próximo jogo é no próximo sábado, fora de casa, contra o Nice.